Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né macabonho Encostou, endureceu e a novinha ficou louca, quando vi o tamanho Bede, bede boca, bede boca, bede boca, bede, bede boca Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né macabonho Encostou, endureceu e a novinha ficou louca, quando vi o tamanho Bede, bede boca, bede boca, bede, bede boca